Olha, nós estamos na rua São Miguel, aqui é Cidade Alta, um bairro que pertence ao município de Forquilinha. Eu vim conhecer o caso de um menino que está lutando já desde quando nasceu, nasceu prematuro, com seis meses, ele luta para voltar a enxergar. E você vai conhecer essa história comigo a partir de agora. Eu estou entrando aqui, dá licença, na casa do pai e da mãe, em relação a este caso, um caso polêmico. Quando a gente fala em saúde, a gente fala em caso polêmico. Esse é o pai, ali é a mãe, aqui é um vizinho que aparecer na TV, então já está aparecendo na TV. E eles moram aqui, estão passando por muita dificuldade, porque na verdade eles não podem trabalhar, porque tem que cuidar do menino, a mãe cuida, o pai sai para fazer alguns trabalhos de cortar grama, enfim, diário. Mas infelizmente a gente sabe que também o trabalho está escasso no nosso país por enquanto. E eles vêm passando uma dificuldade. Esse é o Wesley, né? O Wesley, ele nasceu, está até rindo aqui, ele nasceu com seis meses e o Wesley, ele não enxerga, infelizmente. E isso tem sido uma luta constante dos pais. O pai dele, que é o Samuel, tem lutado, tanto é verdade a luta deles, olha aqui, isso daqui é tudo documentação do processo dele. É tudo documentação do processo do Wesley. O último documento que tem aqui foi através da Secretaria da Saúde do município de Fulguilinha. Na época quem assinava, que era o Diego Passarela, deveria ser o secretário de saúde, ele estava encaminhando o caso para o Fernando de Favre, que até hoje é secretário, gerente regional da saúde em Criciúma. Ele pediu uma cirurgia de facectomia nesse menino, isso foi no ano de 2017, há dois anos atrás. De lá para cá, o Wesley está nessa condição, o pai sabe que ele pode voltar a enxergar, mas é uma luta quando a gente fala nessa questão de especialidade, de cirurgias um pouco mais complexas. Meu querido, desde quando ele nasceu você luta, né? Eu luto aí, estou andando aí e não é fácil. Porque o cara vai gastar aí, cada ultrassonografia dele que tem batendo o olho, é 380 reais, eu não tenho condições, tá? Ou eu assim, eu pego, gasto assim, pago a despesa da casa, ou eu invisto nele. Porque se a minha energia outro dia tinha cortado, eu tinha que pegar, subir, fazer um gato ali, porque não tinha condições para pagar, porque estava calor, estava em uma escura aqui, eu não, por ele eu vou lutar tudo, por ele, não tem? Porque assim, não é fácil. Já pensou vocês com um filho assim, não poder enxergar? O que eu mais quero mesmo, que eu estou pedindo para vocês, é que lute para fazer a cirurgia dele, só isso. Porque não é fácil quando eu olhar o filho do cara assim, e olha, corta o meu coração. O que eu tenho para andar para cima e para baixo, é só a minha bicicletinha ali, ó. Ganhei a minha roçadeirinha agora para o meu pai, porque estava ruim de serviço, estava indo para ganhar aí, ó. 40 pila por dia, sai 4 horas da manhã, chega 11 horas da noite, todo dia. Está a minha vizinha aqui, não deixa eu mentir. E assim, a luta aqui em casa aqui, está difícil. Fala mesmo, está difícil, estou aí, ó, estão me ajudando aí, porque não está fácil. Cara, dois filhos aí. Bom, o Wesley é essa criança aqui, ó, você pode notar, né, que ele tem problema realmente na vista, nasceu de 6 meses, né, e é uma luta constante, né, para o pai e para a mãe conseguir cuidar desse menino. O que o pai falou, meio emocionado, é justamente isso. Quem é que não quer resolver um problema de saúde de um filho, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é um pedido que todos querem e deveriam ser atendidos. Só que ele está nessa luta aqui, como a gente mostrou, ó, olha aqui, ó, essa luta aqui, né, de papelada, né, na verdade, o problema de saúde do brasileiro acaba em papel, que está aqui, ó. Se trata isto com isto aqui, ó, com papel. Por isso que as coisas estão do jeito que estão, né, não tem uma assistente social que visita, não tem ninguém que possa dar apoio, e o Wesley passa a ser isso aqui, ó, ó, só papel, né, o caso dele é isso aqui, ó, é duas páginas de papel. Isso é não ter sentimento, porque, na verdade, se sabe se o menino pode voltar a enxergar, já deveriam ter encaminhado esse menino para uma cirurgia, já deveriam ter levado ele para um hospital onde ele pudesse ter uma qualidade de vida. É o que o pai está pedindo. Mas nós sabemos também, o pai não quer falar sobre isso, mas nós sabemos que eles estão passando muita dificuldade em relação de comida, né. Está aqui a vizinha, eu vou pedir só para te filmar um pouquinho, né. Está aqui essa vizinha aqui, ó, que nos chamou. Sabe por que ela nos chamou? Porque esses dias, eu vou conversar com ela também, porque eu acho importante o relato, né, qual é teu nome, amor? Érica. A Érica nos chamou, sabe por quê? Porque esses dias, eles foram até a casa da Érica pedir comida, porque não tinham nada para comer em casa, né, e aí a Érica se sensibilizou, né, Érica? Sim, sim, eu sei, né, porque eu tenho filho, tem minha mãe também que é camada, e eu sei que a gente, é difícil as coisas, né, hoje em dia dá muito difícil. Então ela foi lá em casa, conversou comigo e aquilo ali me tocou, eu fiquei muito ruim, onde eu montei um grupo, chamei vocês para filmar, né, Eu sei que ele está batalhando esses papéis aí, ó, ele falou, conversou comigo e a Érica, tem dias que ou eu pago energia ou a gente come, porque não é fácil. Eu disse, não, pode deixar que eu vou fazer tudo para te ajudar. Consegui, consegui, cesta básica para eles aqui, os pessoal do bairro, o Dinho, o Rampinelli ajudou, outras pessoas do grupo que eu compartilhei, eles ajudaram. E assim, né, a gente ajuda quando a gente pode também, né, a gente também... Lógico. A gente também não é aquilo tudo, né, mas a gente ajuda, claro, a gente ajuda. Precisou levar ela para um lugar que eu puder, que meu marido estiver em casa, eu levo, né, agora a gente batalhou para ela ganhar esse leite do menino aqui. Pois é, é um leite especial. Tem como você pegar uma lata do leite para a gente mostrar? Porque, além de tudo, né, ele toma leite especial, né, quer dizer, é um leite diferente, que é bem mais caro, né, e ele só pode se alimentar com esse leite, né. Só com aquele leite apitamil 2. Então, a gente batalhou, falamos com a Mirella, a Mirella veio ver o caso dele e o que ele está conseguindo agora é o leite do menino, mas faz bem pouco tempo que eles estão conseguindo leite. Vocês, por acaso, são cadastrados na prefeitura, na prefeitura de Furguirinha? Vocês recebem alguma ajuda na prefeitura? Olha, nós estamos ganhando só o Bolsa Família, mas Bolsa Família aí não dá para fazer nada, porque é 200 reais por mês, cara. 200 reais? É, e 200 reais aí não foi nada, só compra o quê? Compra flauta para eles e isso se eles não ficarem doentes ainda, né, quer gastar com remédios. Bom, a gente pede aí, eu vou pedir aqui, encarecidamente, que uma assistente social da prefeitura de Furguirinha visite essa família aqui, porque eu acho que pelo menos o leite a prefeitura pode ceder, né, não é uma coisa. Olha, isso daqui é a lata de leite Aptamil, né, olha aqui, aqui está o preço, 39,98, quase 40 reais, foi ela que acabou dando aqui, ó, essa lata aqui é de quase 40 reais. Então, se você puder fazer a doação desse leite para esta criança, eu agradeço e agradeço muito. Eu vou botar o telefone da Érica no ar. Érica, qual é o teu telefone aqui? Vamos lá. Olha, eu tenho um residencial, se alguém achar melhor, é o 3462-9826. E tem o celular, que é 9856-6226. Se alguém puder ajudar, só entra em contato comigo. Ó, a Érica, nós vamos deixá-la responsável em recolher esses mantimentos. Obviamente que não é só o leite, né, gente, ó. Tem outra criança ali no colo, né, tem a mãe, tem o pai, todos eles comem, todos nós somos obrigados a comer. Se você puder do arroz, do afeijão, o que seu coração mandar, é o que a gente diz, né? Se você quiser ajudar, esta é uma boa hora de você ajudar, porque essa família está passando muita necessidade. Querida, muito obrigado, viu? Qual é teu nome? É Gislaine. A Gislaine é a mãe das crianças. Ô, pai, o teu desejo mesmo é que volte a enxergar. É, só isso. O que eu quero mais tudo é só que ele volte a enxergar mais nada, cara. Porque, assim, não é fácil o cara ver o fio do cara ali, ver se quando eu estou ali. Eu fico chorando no sofá, porque, olha, ele é um guri perfeito, ó. Guri sim perfeito. Só que está faltando só a visão dele. Mais nada. Que toque no coração de um médico, não tem? E faz a sujeira dele, cara. Porque não é fácil, cara, olhar o fio do cara assim, ó. Tá, não é fácil. Meu filho aí, ó. Tá legal, né, negão? Fala, rapaz, fala. Bom, está aqui até difícil para a gente terminar a matéria, porque a gente vê que, como eu falei para vocês, ó. Tudo aquilo ali nasceu com seis meses, tem esse problema de visão, termina nisso aqui, ó. Olha, as pessoas são, sabe o que nesse país, quando se fala em saúde? As pessoas são papéis. Que um vai passando para o outro, que vai passando para o outro, que vai passando para o outro. E ele já está com dois anos e pouco, né? Está com dois anos e pouco aqui. E está passando o tempo. E quanto mais tempo passa, pior fica para ele fazer a cirurgia. Então, eu peço para vocês, encarecidamente, olha. O leite é o aptamil, né, que é um leite caro, quase 40 reais a lata. Ele toma o que? Uma lata por semana? Uma lata por semana? Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, aliviar essa família, dois, três, quatro meses aí, para que eles possam descansar um pouquinho mais. E está aqui o caso dele, caso de saúde, né? Vamos ver se a prefeitura se manifesta, né? Eu vou ver se consigo... Vou ver, né? Vamos ver se a gente consegue levar o Fernando, que é o gerente de saúde ali no programa ao vivo, para que ele fale também sobre esse caso. Aliás, não é só isso, são tantos e tantos e tantos casos, né, em relação à... Aí, se tu ficar assim, eu não consigo gravar, né, querido? Pode falar daí, que é mais fácil. Isso, se tu falar mais fácil, que é assim, não funciona. Então, assim, aqui está a família, né, está a vizinha que nos chamou. É mais um caso registrado aí da RTV Linha Verdade. O bairro é Cidade Alta, nesta rua que nós mostramos. E, a partir de agora, nós vamos acompanhar este caso passo a passo. Alô, prefeitura, alô, primeira-dama de Furquilinha. Está aqui, ó. Essa é a hora de fazer acontecer.